Mano, não se jogue de 1 a 9 Na mira de 1 a 9 Não se envolve, mano, não se envolve Muitas vozes, ouço muitas vozes E aí, seus loucos! Como que tu tá hoje, hein? Vamos pro vídeo de reação de hoje, essa música da intro Black Vozes, produção do Ecology Muito maravilhosa essa música, o link vai estar aí na descrição pra você ouvir E agora ele lançou Grito do Silêncio, produção Castelo e Zartes Bora conferir, tem 3 minutos e 53 E play! Será que essa câmera tá gravando certo? Não sei Castelo Beats Castelo Beats Saí da escola, o sistema não educa Saí das batalhas, lá ninguém me escuta Corro com minhas pernas, não com sua garupa Desde os 13, leva essa vida adulta Na sua gang, só desvio de conduta Cantando mentira, fingindo não ter culpa Qual é ser sua próxima? Desculpa, trouxe um curativo A verdade machuca Olha no olho e diz que não vê pureza Mais cuidado onde vê beleza Toma! Toma! Tchau! 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 Cara, ele interage muito bem com a câmera, né? Muito zica. Muito, muito, zica. 2 0 e 30. É 2020? Não meu anjo.. Agora é 2030. O Beat é maravilhoso, ele tem uma pegada sinistra, ele tem um toquinho no fundo que parece filme de terror, mas ao mesmo tempo também ele tem uma pegada dançante. Uma caída boa do beat, sabe? Muito foda Mixagem e masterização também tá muito bem feita Produção Zart Music Mixagem e masterização Asphalto Rec Direção Zart Music Filmagem e edição IVFX Gabriel Roteiro NB3L E figurino White Wall Supply Saí da escola o sistema não educa Saí das batalhas, lá ninguém me escuta Corro com minhas pernas, não com a sua garupa Desde os 13 leva sua vida adulta Na sua gang só desvio de conduta Cantando mentira, finge não ter culpa Qual vai ser sua próxima desculpa? Trouxe um curativo, a verdade machuca A vi Olha no meu olho e diz que não vê pureza Mas cuidado onde vê beleza Esse olhar sem rumo é a procura de um refúgio E esse sorriso lindo é mecanismo de defesa Meu querido, olha esse verso Já podia parar aí, entendeu? Já tinha dado aí Black, quem acompanha ele nas batalhas Sabe da capacidade técnica dele Quando o assunto é a caneta Quando o assunto é rima E da inteligência dele Então eu espero letras que acompanham isso E até agora é o que ele tem dado Porque essa letra aqui O conteúdo da letra Tipo da mensagem Mas além disso A maneira que ele passa essa mensagem Porque ele consegue falar de uma maneira diferente E a técnica Gostei muito da maneira que o Black interagiu com a câmera nesse vídeo aqui Eu achei que ele sambou, entendeu? Ele interagiu com a câmera muito bem Ele conseguiu fazer aquela parte que filma bem no rosto Isso é uma coisa difícil de fazer, cara Porque claramente é uma câmera muito perto Não a câmera em si, mas enfim É um take focado só no seu rosto Onde é pra passar o quê? As suas expressões, entendeu? E você vê como ele vai mudando de expressão Quando são esses takes no rosto Isso não é uma coisa fácil de fazer, cara Eu achei que ele interagiu muito bem com a câmera aí E acabou resultando num clipe muito bom, entendeu? Tem imagens internas Tem imagens externas Aquela imagem É tipo Não é tela sobre tela Mas é imagem sobre imagem, entendeu? Que tem um fundo dele ali E ele também tá na imagem Aquele efeito de edição Tá muito bem feito Cara, de um modo geral Parabéns aí Videoclipe, produção musical Parabéns Black Muito, muito bom mesmo Ice Cadê? Essa foi tipo assim Aqui Gostei do seu ice Me lembra seu nível Que é abaixo de zero Bah! Que? Tem! Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram Agridoce Underline Indie Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau!